Diarista me contou o segredo de como deixar a casa perfumada por até 30 dias. E para começar, nós vamos precisar de uma pedra sanitária. Vou colocar ela em cima de um pano e logo em seguida vou bater até ela virar um farelo. E com ela assim vamos abrir e retirar o suporte que vem dentro, pois vamos precisar só da pedra sanitária. Vamos precisar também de algum recipiente que seja de pouco uso ou apenas para fins de receitinhas. Vamos forrar todo o fundo com uma camada bem generosa de algodão. Vamos adicionar aproximadamente 4 colheres de sal grosso até formar outra camada. Mais uma camada de algodão. E outra com a nossa pedra sanitária. Agora é só repetir esse processo até encher todo o potinho. E por fim, nós vamos precisar de álcool 70. Vamos precisar apenas de 50 ml. E já está prontinho. Agora é só você colocar onde preferir. Podendo ser colocado no seu banheiro, sala e até mesmo na cozinha. Sua casa vai ficar com um cheiro incrível gastando bem pouco. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima!